Fala meu povo, beleza? Meu nome é Bianca Tuller e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse maravilhoso e gostoso canal. E no vídeo de hoje é aquele vídeo pra quê? Pra você sentir um pouco de vergonha alheia, sentir um pouco de vergonha do próximo, no caso, eu. Então, pensar assim, esse vídeo é pra você que fala assim, nossa, mas a Bianca é feia, meu amor. Não há nada nessa vida que não se possa piorar, porque se eu sou feia hoje, você imagina um tempo atrás que todo mundo era horrível. Gente, se tem alguma coisa nesse mundo que eu era, é feia. Pensa uma mulher feia, uma menina horrível. Era eu, não que eu esteja, né, parecendo a Gisele e Britney, mas eu continuo feia, porém, uma feinha melhorada. Então, sem mais enrolações, vamos para o vídeo de hoje que será Reagindo a fotos antigas. Estou meu aqui com o meu notebook, com as tenebrosas fotos, então vamos para a primeira. Gente, essa foto, ela foi no aniversário de dois anos do meu filho Davi. Eu era loira, imensa, ainda sujei o quê? A cara de bolo, gente. Vamos para a próxima, porque não dá. Essa daqui, eu tinha acabado de ganhar minha filha Sofia. Eu estava o quê? Com o cabelo bonito. E foi isso. Essa outra, gente, eu já me achava uma menina tambre. Eu falava assim, ai, eu sou tão tambre. E tirava essas fotos, ainda tinha coragem, postava nas redes sociais. Gente, minhas fotos não tinham uma curtida. Tem piores. Essa daqui, eu acho pesada. A franja que eu fiz esses dias, que eu falei para vocês que não fica bom, tá aí a prova, essa desgraça aí, né? E eu me achava maravilhosa. A autoestima é tudo, né, gente? Essa até que não está muito ruim. Essa eu até acho bonitinha. Uma bonitinha, não tão bonita, mas é isso. Gente, tem foto pior. Estou indo devagar para vocês não ficar, né? Porque eu venho de coração infartar e por culpa minha, eu não quero, não. Então, vamos lá. Essa foto aqui, gente, eu achava, eu achava falando assim, meu Deus, mas eu sou linda. Horrível, gente. De salto, deitada no chão. Eu nem sabia andar de salto como não sei até hoje. Essa daqui é a própria, é o próprio demônio. Porque, gente, sem louca e menina feia. Essa daqui, como se já não bastasse a feiura de uma foto, eu fiz uma montagem bem época de Orkut e botei duas caras horríveis, né? Tenebrosa. Eu ainda postei no Facebook assim, se uma é bom, imagina duas. Gente, não é bom, é péssimo, é feio. Eu não tinha noção disso. Essa daqui até que não está tão ruim, né? Quer dizer, o look está super combinando, né? Essa daqui já está bem ruim. Se tem uma coisa nessa vida, ruim é essa foto, gente. Eu acho que é a pior foto do mundo. Essa foto é horrível. Pior é as minhas caras e bocas que eu fazia. Essa daqui, que eu estou fazendo um gesto meio obsceno, é o seguinte. Eu botei assim, show recalque. Meu anjo, quem que ia ter inveja de mim nessa situação? Quem que ia ter inveja dessa porra? Ninguém ia ter inveja disso aqui, ó. Essa foto, que como vocês podem perceber, eu estou muito feliz, é que eu tinha acabado de fazer uma franja. E eu vi que não tinha dado muito certo. Daí eu fiquei com essa cara. E foi isso. Gente, essa foto eu tirei numa boate, né? Eu fui pro baile funk com o meu boy. E eu achava que eu estava arrasando, né? Botei essa combinação horrível, essa blusa verde com roxo e uma pulseira amarela de stride. Peguei minha maquiagem, era metade verde e metade roxa. Não tinha uma curtida no Facebook, pensa. Essa daqui também eu estava na festa do meu filho, com a cara cheia de bolo. Terrível. E eu vou parando o vídeo por aqui, porque eu não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo. Mas se vocês gostarem desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo que vocês querem a parte 2. Que eu vou trazer muito mais fotos piores. Eu vou trazer fotos tenebrosamente ruins minhas pra vocês darem uma olhada, tá? E pensa, gente, que tem foto feia. Muito feia. Então, assim, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa bastante like. Comenta aqui embaixo que vocês querem a parte 2. Que eu trago mais fotos feias pra vocês. Tá bom, meus amores? Então o vídeo foi esse. Me segue no Instagram. Que eu estou sempre postando stories, sempre postando coisinhas por lá. Tá bom? E é isso. Pra você que assistiu o vídeo até aqui e gostou, deixa seu like. E pra você que não gostou, obrigado pela visualização. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.